Música Oh rei com teu calor, oh rei de lindo amor, visita-nos Deus no céu. Música Oh rei com teu calor, oh rei de lindo amor, visita-nos Deus no céu. Oh rei com teu calor, oh rei com teu calor. Oh rei com teu calor, oh rei. Oh rei com teu calor. 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 Oh rei com teu calor.